Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. A filha do casal que estava no veículo foi atingida de raspão no pé direito por um dos tiros. Ela foi encaminhada ao hospital Nossa Senhora do Carmo e após receber os devidos atendimentos foi liberada. Conforme uma das vítimas, um dos criminosos foi baleado na ação. A Brigada Militar realizou buscas à procura dos criminosos, mas até o momento ninguém foi preso. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Itapes, que seguirá acompanhando o caso. A Brigada Militar realizou buscas à procura dos criminosos, mas até o momento ninguém foi preso. A Brigada Militar realizou buscas à procura dos criminosos, mas até o momento ninguém foi preso.